Eu sei que muita gente que acompanha aqui o canal às vezes não tem um computador, seja ele desktop ou notebook. Por isso, hoje eu vou falar sobre 5 aplicativos que realmente vale a pena você usar. E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. O canal dedicado para você que precisa trabalhar na internet usando o seu computador ou seu celular. Se você é uma daquelas pessoas que usa o celular para tudo no dia a dia, fica nesse vídeo até o final porque eu vou te mostrar 5 aplicativos que realmente vale a pena você ter instalado no seu celular. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar também as notificações porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai te avisar toda vez que eu publicar aqui um conteúdo novo. Então, gente, a partir de agora eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular com vocês. Assim vai ser mais fácil visualizar qual é o aplicativo que eu estou mostrando e também como é que ele funciona. O primeiro aplicativo que eu indico aqui para vocês baixarem no celular é o app da WorkMarket. A WorkMarket, gente, é uma empresa com trabalhos aqui bem parecidos com o da Appen e com o da Lionbridge. Aliás, muitos trabalhos aqui da Lionbridge são feitos por esse aplicativo. Então, para você baixar, basta vir aqui na Play Store, pesquisar o WorkMarket, baixa o aplicativo e faz aqui o seu cadastro todo em inglês. Se você não sabe falar inglês, fica aí no vídeo, tá? Porque na sequência eu vou trazer um tradutor muito legal. O mais legal desse sistema aqui da WorkMarket, gente, é que vocês não precisam carregar um arquivo do seu currículo aqui em PDF todo em inglês, como a gente faz aí na Appen, né? No entanto, você coloca aqui as informações do seu perfil durante o preenchimento. As informações também precisam ser em inglês, mas aí você não faz o carregamento do arquivo. Você coloca no momento que está preenchendo aqui o seu cadastro. Como vocês já podem ver, eu tenho uma conta aqui na WorkMarket, mas eu vou deixar aqui para mostrar o passo a passo de como você faz aqui a sua conta em um vídeo futuro. O segundo aplicativo que eu indico aqui para vocês usarem é esse aplicativo aqui de tradução. Ele se chama aqui Tradução Mágica Instantânea. Muita gente me pergunta como fazer para traduzir textos que às vezes não dá para copiar e colar no tradutor. Isso no celular, né, gente? Por exemplo, no aplicativo aqui da WorkMarket, você não consegue copiar o texto para traduzir. Muitas vezes isso não é possível. Então, com esse aplicativo de tradução, você vai passando aqui essa lupinha por cima do texto, igual eu estou fazendo aqui no exemplo, e vocês podem ver que tanto o parágrafo ou a frase, ele vai ficando aqui traduzido para o idioma que você configura. E para usar aqui, ele é bem simples, tá, gente? Você só precisa baixar aí na Play Store, configurar e habilitar aqui no seu celular, porque ele é totalmente gratuito. É só você baixar, configurar e habilitar e já começa a usar tranquilamente. O terceiro aplicativo que eu indico aqui para vocês usarem é o app da Discord. E como é que ele funciona? Bom, primeiro você vai baixar ele no seu celular usando aí a Play Store, vai criar aqui um perfil e depois você vai ficar de olho nos projetos que vai aparecendo aqui dentro, que se encaixa aí também no seu perfil, tá, gente? Mas eu aviso a vocês que não é fácil conseguir um projeto aqui por esse aplicativo. Não é fácil conseguir projeto na Discord. No entanto, quando você conseguir aqui se qualificar para algum projeto, pode apostar que o pagamento varie entre 50, 100 e 150 dólares. Esse aqui é um aplicativo que não é muito popular aqui no Brasil, e por isso não tem muitas pessoas que usam ou não conhecem, tá certo? No entanto, ele funciona, é uma empresa séria. Na verdade, galera, o Discord me lembra muito a empresa Respondente. Se você ainda não assistiu aqui o vídeo onde eu falo sobre a Respondente, eu vou deixar aqui nos cards, basta você clicar também em assistir. Então, se você tiver espaço aí no seu celular e quiser acompanhar os projetos da Discord, é só baixar aqui na Play Store e ficar também de olho, tá? Desejo muita sorte aí para vocês. Caso vocês consigam aqui um projeto, deixa aqui também nos comentários do vídeo. O quarto aplicativo que eu recomendo aqui para vocês é o app do Mercado Livre. Como eu já falei várias vezes, eu vendo aqui no Mercado Livre, e eu sempre uso aqui esse aplicativo justamente para acompanhar quando sai venda, para responder aqui quando o cliente tem alguma dúvida sobre o produto, ou até mesmo para pegar aqui o link do anúncio, tá, gente? Porque como eu vendo aqui produtos de beleza, às vezes a pessoa vê aqui o anúncio, por exemplo, de um shampoo e pergunta se tem o kit desse produto. Mesmo quando não tem aqui o anúncio pronto, eu pego aqui as fotos, tiro até print mesmo, e crio aqui um novo anúncio, manda aí o link para o cliente, e o cliente faz a compra. E o resultado disso está aqui no meu Mercado Pago. Eu sempre tenho aqui uma renda extra vendendo no Mercado Livre. E se você tem interesse em saber aí como funciona na prática, clica aqui no card que eu estou deixando, tá, porque ele vai te levar aqui para essa playlist do canal, onde eu falo apenas sobre Mercado Livre. E o quinto aplicativo que eu indico aqui para vocês é o app da Shopee. Eu recomendo ele, gente, porque a Shopee está começando a bater de frente com o Mercado Livre. Então, no Shopee dá para você trabalhar aqui de duas formas. A primeira forma é onde você pode comprar os produtos e revender aí na sua região. Já na segunda forma, você pode começar aqui a vender dentro do próprio site. Dessa forma, você faz aqui os seus próprios envios, seja aí embalando e postando nos correios, ou então você fala aí com o seu fornecedor, passa a etiqueta para ele, e ele também vai fazer a postagem da mesma forma como já faz no Mercado Livre. Então, gente, nada aqui de aplicativo de joguinho. Eu trouxe para vocês cinco aplicativos que, na minha opinião, valem a pena você ter instalado no seu celular. E se você conhece aí outros aplicativos ou outros apps, deixa aqui a sugestão nos comentários, porque assim outras pessoas podem também usar ou fazer o teste. Espero vocês na próxima dica. Tchau. Tchau.